A Justiça Federal determinou por meio de eliminar a suspensão imediata de todos os anúncios da campanha Combate aos Privilégios, elaborada pelo Governo Federal para defender a reforma da Previdência. Evne Araújo, ao vivo, tem uns detalhes pra gente. Boa tarde, Evne. Oi, Erika, boa tarde. A juíza da 14ª Vara Federal de Brasília considerou a propaganda ofensiva e desrespeitosa. Arbitrou ainda uma multa de 50 mil reais por dia em caso de descumprimento. A magistrada considerou também que a campanha parece ter o intuito de tentar ganhar o apoio popular para a aprovação da reforma da Previdência. A ação foi ajuizada por entidades que representam servidores públicos. A AGU, a Advocacia Geral da União, disse em nota que vai recorrer da decisão assim que for notificada. Erika. Obrigada, Evne.